Olá, moraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Eu recebi alguns e-mails e alguns pedidos aqui pelo canal mesmo, me pedindo para ensinar a fazer guirlanda para o Natal. E eu trouxe. Trouxe com materiais super facinhos e econômicos que você não vai gastar quase nada. Nós vamos precisar de EVA e prendedor de roupa. Custa muito baratinho, gente. A guirlanda fica muito fofa. Então, antes da gente começar, já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo em nossas redes sociais. E, ó, vou dar uma dica. Esses prendedores com árvore de Natal que nós vamos fazer para completar a guirlanda, você pode fazer para prender aqueles saquinhos de mantimento que a gente tem no armário também, viu? Dá muito certo. Às vezes a gente abre um saco de açúcar, por exemplo, enche lá o potinho e sobra metade. Para não ficar no armário derramando, aberto, entrou no formiga, vai lá e coloca um prendedor. E você já vai estar no clima do Natal, ok? E você pode fazer para vender e ganhar um dinheirinho e aumentar a sua renda. Ou pode fazer simplesmente para presentear quem você ama, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar a nossa arte de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer a nossa guirlanda de Natal, nós vamos precisar de papelão. Aqui eu cortei um círculo de 20 centímetros de diâmetro e cortei outro de EVA, que vai servir para forrar o nosso papelão. Vamos precisar também de prendedor e vamos precisar de um triângulo de 8 centímetros, que vai ser colado aqui. Vai ficar assim. Depois, a gente vai personalizar essa nossa árvore de Natal, que ela vai ser encaixada aqui, ó. Na volta toda. Depois, eu falo para vocês quantas árvores vocês vão ter que fazer para preencher. Eu cortei 14, tá? Eu só não sei se vai ser suficiente, mas depois eu falo para vocês. Então, vamos colar e vamos dar continuidade, então, ao nosso artesanato. Eu vou estar usando cola quente, tá? Aqui eu cortei, eu emendei o papelão, porque o papelão que eu tinha aqui é um papelão meio mole. Então, eu cortei duas medidas dessas e colei uma na outra, para ficar um pouco mais firme. Então, quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, dá preferência para um papelão mais firme, tá? Se vocês encontrarem guirlanda pronta de MDF, também dá para usar, tá? E daí, ela fica bem mais firme e mais bonita. Eu tenho uma aqui, mas ela era muito grande, tá vendo, ó? Mas ela é de MDF e ela é ótima para trabalhar. Então, eu vou deixar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.